quando a gente fala de bode muita gente pergunta mas eu quero um grande eu quero maior eu estou mostrando aqui alguns só que tem esses detalhes aqui na estampa então vou falar o seguinte ó você está preocupada e que vai vender para suas clientes ele é tamanho único ele custa 12 reais mas olha só o detalhe é tecido dele é suplex né suplex digital é o nome que está me falando aqui o ortiz da ortismo já vai anotando aí está vendo esse aqui ó nessa modelo aqui ó estou mostrando aqui ele estica dessa forma aqui olha só ele estica e fica desse tamanho ou seja ele estica até um um gg né portanto você pode ser p m g g g porque ele estica bem vamos esticar pega um aqui para esticar pega esse modelo aqui ó vou mostrar aqui na mão do ortiz aqui olha aí olha como é que estica bem então suplex digital se você gostou já pode mandar mensagem para ele aqui deixa eu deixar aqui o detalhezinho aqui enquanto o pessoal vê olha como é bacana o acabamento da peça olha como é legal trabalho bem feito e suplex digital fica muito bonito é aqui olha só todos eles têm essa manga aqui ou tem manguinha diferente a tem um sem manga de opa vou mostrar lá o pessoal me cobra aí você que já está deixando seu like muito obrigado pelo like ajuda bastante o canal e olha aí esse aqui é sem manga esse com manga vou mandar então a mensagem para o artista falar o artista vi você no youtube vou querer comprar essas peças sim no mínimo cinquenta peças para entregar no ônibus correios ele faz se for uma quantidade grande aí combina com ele então dá para conversar então você do brasil todo 11 9 32 69 84 33 é isso mesmo confere e tem também o instagram aqui não é é o fred eu fronio choque ortiz é isso aqui tá na tela galera ficar tranquilo aí tá na tela aceita a descrição também isso que é importante a gente mostra tudo nosso canal facilita a vida do pessoal que acompanha no youtube então antes esse aqui é o mesmo você me garante que esse é o mesmo que eu estou mostrando aqui do lado mesmo que esse daqui só que ele estica então como é um suplex digital ele fica no pmg e no gg gostou e tem fotos lá no instagram é isso tem bastante foto lá o whatsapp é esse que eu passei aqui se tem outro whatsapp fala o nome aí 9 6 7 25 85 63 anotado então tem esse whatsapp posso colocar esse whatsapp na tela aqui já tá ali então tá vendo whatsapp aí gente é isso em vou repetir aqui ó tem essa manga aqui e tem essa daqui sem manga preço 12 reais e a quantidade de estampas aqui ó eu vou até dar uma fuçada aqui na banca posso bagunçar a banca aqui ó tem aqui tem liso eu tô vendo aqui que ele tem bojo é isso todos eles têm esse esse bojo aqui olha aí gente todos eles vêm com bojo isso que é legal olha a estampa aqui diferente olha mais uma estampa que eu mostrei ali também é isso aqui é serviço completo aqui a gente mostra tudo ó tem até um canelado aqui também tem mais um aqui com desenhos aqui diferentes isso que é legal você que é liso que é estampado é isso que você precisa eu falei do bojo olha lá mais um aqui olha o bojo aqui ó ó está vendo aí olha mais um aqui ó não para de tirar ali de trás mais um aqui que bacana hein parabéns ortiz pelo trabalho e venda bastante em sucesso para você muita gente me pedindo os vestidos a moda evangélica olha aí então pedindo mais longo né então tem aqui um pouquinho abaixo do joelho esse aqui e eu vou mostrar um pouquinho mais longo que é o que me pediram vou mostrar na imagem aberta pra galera ver essa banca aqui ó fica bem na esquina da rodrigues dos santos com a elisa wittaker daqui tem esse aqui olha só daqui com a imagem bem aberta ele é um crepe é um crepe tá aqui o pessoal gosta que eu pegue pra ver a textura né é bem fininho não tem forro porque é crepe né não há necessidade é malha crepe não há necessidade que ele é bem grosso então não é é grosso mas não é aquele grosso que fica aquele calor então é uma malha bacana olha só então vou mostrar então esses mais longos aqui estão 40 40 reais os mais longos que me pediu aí tem uma promoção dos de 25 esse florido aqui já é 25 olha aí esses daqui são 25 vou mostrar aqui pra você ver bem a costura bem de perto lembrando que eu tô de madrugada tô aproveitando a luz da banca aqui olha só 25 e 25 e os estão liso aqui esse é o 25 também não é aqui o 25 vou mostrar mais perto aqui o pessoal vê o detalhe da costura ele tem uma costura aqui no meio todos eles olha só esses aqui tem costura no que vem até embaixo aqui aí esses daqui que são esse aqui vem até abaixo do joelho aí tem esse daqui que é um pouquinho acima esses aqui tem diferença aqui não é com bojo né já tem bojo tem um preço diferenciado também 30 reais esses aqui como os três são 25 esse florido aqui e aqui 30 reais para entregar no ônibus qual a quantidade mínima de peças a partir de dez peças dez peças faz correios também sim e tem instagram a loja eu vou falar um deles é que eles têm dois qualquer tá como arroba bela flor underline fashion aí esse daqui também aí eu tô vendo essa cor aqui mas tem outras cores também tem tem liso preto tem rosê se você gostou no instagram tem fotos agora pessoal tá querendo mandar já mensagem pra você que eu tenho certeza 11 o código é 9 80 17 04 40 tá vendo gente fora com dois l tá ao bela com dois l ah muito bem vou deixar na tela aí pra galera vem feira de rua a gente tem esse negócio né que é tudo bom você encontra cada achado legal e as pessoas vezes vem passam direto não encontram né então tá aqui na feira de rua elisa whitker esquina com a rodrigues dos santos vou mostrar a imagem aberta porque perguntam aí fala mostra aberta a imagem tá mostrado então aqui você gostou deixa aquela curtida se inscreve no canal todo dia tem vídeo novo pra você essa malha aqui a famosa arrastão vou mostrar aqui no detalhe é da deixe modas aqui na elisa whitker olha aí aqui é um conjunto né mas a calça é quanto 30 calça ela tem uma fenda na lateral aqui eu tô mostrando essa cor mas tem essa cor aqui aqui também tem preta também é isso olha aí tem bastante branca aqui e aí eles entregam nos ônibus faz correios ou não só ônibus só ônibus a partir de 10 peças já estão entregando então tem aqui cropped e tem os aqui estão quanto 10 reais essa blusinha aqui 10 reais essa blusinha aqui então tá aqui essa aqui é ó é outro modelo também naquele estilo arrastão ó eu vou mostrar aqui pra vocês ó o detalhe olha aí olha como é que é só vê no detalhe aqui também e que tamanho que tem essas aqui veste até 42 mais ou menos é tamanho único então tá aqui ó olha só como é que é aqui ó ela dá uma esticadinha boa tá bacana é 42 para mais até essa aqui também estica bem essa aí é mais fina né pega um abre uma pra mim pro ver aqui na cintura só a cintura não estica então na cintura tanto é isso ela não estica tanto na cintura então essa daqui aquela estica mais né tranquilo e aqui na banca tem outros também com esse mesmo material que estão vendo aqui com bojo vem com bojo essa aqui é quanto 10 reais com bojo daqui é um cropped e tem todas essas cores aqui é isso é a chimena que tá aqui falando comigo olha só o gente olha quanta cor 10 reais como tem bojo é nossa essa cor aqui a galera curte muito hein olha só vende muito essas olha aí no pink no rosa muito legal e a banca tem também os bode bode quanto de 10 de 13 a diferença qual é do 10 para 13 é o 13 é com bojo e mais detalhes então tem de 10 e de 13 eu vou mostrar a imagem aberta aqui ó que a banca é grande ela fica quase na esquina aqui ó com a rodrigues dos santos e neilisa wittaker e você quer ser também também esse short aqui é conjunto que vende quanto 30 esse conjunto gente olha isso ele tem bojo também ó tem bojo daqui para vocês verem é 30 vou mostrar a parte das costas aqui como é que é olha aqui parte da frente esse do lado quanto 40 esse aqui é 40 porque a calça não é é bem maior então é 30 esse daqui gente 30 e 40 e o tamanho que tem nele tamanho único é aquele esquema vou mostrar aqui pessoal ver que é o tamanho no manequim aqui tá dando uma esticada né então tá aqui olha aí tem essa manga aqui que é o mesmo desse aqui é isso que é outra coisa tem todas as cores aqui olha aí tem outras coisas esse branco também é tem no branco também olha que bacana daqui vou mostrar a calça de novo aqui é a joga que tem aqui uma elasticidade bacana olha aí então eu acho que a tem diferença né aqui na aqui embaixo né tem uma diferença aqui olha aí ó a diferença aqui vou mostrar a diferença para essa daqui para quem me pede ó que aqui tem a fenda e essa daqui já tem o elástico aqui na canela tranquilo e aí o pessoal tá perguntando da branca eu falo que a branca vende bastante então 30 e 40 essa do lado aqui a banca é enorme ela vem daquela esquina ali ó até aqui eles estão vindo então vou mostrar mais então vamos circular mais para mostrar aqui essa daqui meu irmão quanto é que é 30 essa é a 30 que eu mostrei ali também aqui tá mais iluminado fica mais bacana para você ver também deixe as modas você pode conversar com eles inclusive falar com a chimera chimera vou passar seu whatsapp aqui o pessoal vai te ligar em vai te mandar mensagem 11 9 5 8 7 4 4 2 9 1 eles têm também o instagram tem bastante foto lá de x underline modas no instagram esse aqui de vocês também também aqui aqui eu já vou falar com a paz aqui do lado que o pessoal fala pra mim ah eu vi uma do lado ali mostra também então só não mostrar pessoal fica bravo vamos lá do lado de x modas tem aqui vou até mostrar o cartãozinho do rapaz também essas blusinhas aqui que amarra aqui olha só quanto 10 reais se entrega nos ônibus partir de 10 pés também já faz a entrega então tranquilo o elisa wittaker e eu estou falando aqui deixa eu ver ao júnior é você júnior pode mandar mensagem para ele no 11 9 8 7 6 8 2 1 3 9 roelisa wittaker na altura do número 144 é onde ele está então se você gostou vou mostrar que ele tem mais por exemplo ele tem aqui ó partir de 10 reais também esse shorts é um é um crepe mas vai bem bacana em tamanho o tamanho dele PMG e GG olha isso e mesmo preço PMG e GG qualquer peça não tá aqui ele tem outras cores então eu mostrei aqui uma sala e aqui um um mostarda né vou mostrar aqui um verdinho olha só o preto tá aqui também tem outras cores isso que é bacana e esses daqui que tamanho esses aqui esse aqui é único essa blusinha também a sua também 10 10 10 e 10 então vocês estão vendo aí é ele é e é y y é moda evangélica atacar de varejo e tem também essa modinha aqui que tá agora fazendo o maior sucesso vou mostrar a imagem aberta aqui ó aqui imagem aberta isso é feira de rua gente a gente mostra tudo pra vocês no detalhe E aí deixa aquela curtida compartilha marca as amigas aí conversa manda compartilhar 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 é facinho você vai ali no compartilhar manda para o WhatsApp e manda para o seu grupo manda para a galera para as amigas que você tem em outras cidades em outros lugares pode mandar e compartilhar aqui em cima olha só tá piscando aqui em cima são as playlists gente do Brás se você gosta de ofertas dos atacadistas do Brás já clica aqui em cima que você vai gostar também um abraço e até a próxima